Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado, Conheça Bruna Menegate Dondé, um talento de 16 anos que desponta na bocha paralímpica em Caxias. Projeto da Escola de Educação Física da URGS incentiva a prática esportiva como tratamento para pessoas com deficiência. As Gurias Coloradas e Caxias a dois jogos da final do Brasileirão Feminino e da Série D masculina. E mais, bola oval, basquete e agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Muito bem, a gente começa o TV Esportes deste sábado falando de bocha, o único esporte que é paralímpico, mas não é olímpico. Jogo exclusivo para pessoas com deficiência, a para-bocha é direcionada a praticantes com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas. Vamos conhecer a história da caxiense Bruna Menegate Dondé, um talento de 16 anos que vem despontando nessa atividade esportiva. Nas canchas de terra nos bairros, a bocha é passatempo da terceira idade. Tem até campeonato mundial, mas é a modalidade adaptada que é esporte paralímpico desde a década de 1980. Nos Jogos de Tóquio, o Brasil trouxe dois bronzes, com o cearense Maciel Santos e o paulista José Carlos Chagas. Por aqui no Rio Grande do Sul, não são muitos os atletas do esporte, pelo menos até agora. Bruna Menegate Dondé. Ela tem a vida de uma jovem de 16 anos. Acorda cedo para a escola, ajuda a mãe em casa, adora praia e andar de bicicleta. Mas muito dessa autonomia hoje é possível por causa do esporte. O esporte me ajuda no meu desenvolvimento. E até ano passado ela fazia físio, daí a doutora liberou, disse que agora chega. Agora é só treino, ela faz academia, ela faz exercício na água. É todos os professores do Parada Esporto que estão nesse projeto. O primeiro contato com os esportes foi aos 9 anos, no basquete e para cadeirantes. A bocha veio de forma lúdica na escola e em entidades. Até tinham campeonatos, às vezes no meio dos adultos, sem muita pretensão. Ela trouxe uma medalha que a primeira dela foi em 2015. Um jogo sem deboche no Nocesse, que ela é do SESSE. E daquele dia em diante dela começou a participar daqui na cidade mesmo. Eles começaram a fazer jogos de deboche. Quando ela chegou aos 12 anos, foi jogar mais longe de casa. Começando pelas Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Os dois primeiros anos ela não conseguiu medalhar. Voltou, chorou, tudo, mas isso é normal, né? Todo mundo chora, né? Mãe, filho. Aí, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e da Universidade de Caxias do Sul, a Bruna começou a treinar com o professor Tiago Franck, que já tinha trabalhado com atletas do basquete de cadeira de rodas. A Marilete me procurou. Seria muito legal um técnico, né? Que pudesse trazer mais bagagem e conhecimento. E me vi desafiado. A atmosfera da bocha é bem interessante. Nos dá a sensação que é um jogo não tão dinâmico, mas exige nervos de aço. O próprio significado da deficiência nas tomadas de decisão exige realmente um bom condicionamento, não só físico, especialmente mental. A primeira medalha fora do estado veio nas Paralimpíadas Escolares no ano passado. Chegou 2022 e a estrela brilhou. Em maio, a Bruna foi convocada para o Campeonato Brasileiro de Jovens, em Curitiba. Nossa, foi uma surpresa. Quando eu vi o nome dela, assim, na lista. E lá, gente, ela ganhou o primeiro lugar. Assim, coisa também que foi... Ela jogou muito bem. E agora, no mês passado, ela conseguiu um bronze na Copa Brasil de Jovens. E está no radar da Seleção Brasileira e da ANDI, a Associação Nacional de Desporto para Deficientes. Seleção Brasileira, né, de jovens. É o nosso sonho, né, conseguir. Se não tem dinheiro para viajar, quando a gente corre, a gente faz isso, faz aquilo. E o pau é de pedir para o professor. A gente nunca falta um treino. Chuva, frio, vem do neve e nós estamos aqui. E que venha a servir, né, como modelo, quem sabe, rompendo alguns paradigmas, né, para que outras crianças venham a se inserir e treinar com tanto afim, além das associações que trabalham especificamente com o público com deficiência, tenha colegas engajados no movimento paralímpico, conhecimento específico, técnico, e que possam, né, nos ambientes que circulam, especialmente nas escolas, e incentivar os seus alunos com deficiência a praticarem o esporte paralímpico. O esporte me mostrou que eu posso fazer muitas coisas. Se quiser me patrocinar, eu fico muito feliz. Recado de atleta de alto rendimento. Futuro do esporte paralímpico do Brasil. E no TVA Esportes de hoje, vamos falar de um projeto que visa oportunizar a prática esportiva gratuita para pessoas com deficiência. E a gente vai falar sobre mais, sobre essa iniciativa, com a professora Aline Miranda Estrapasson, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, a Ezefide, Itaúrgues. Bom dia, professora. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores da TVA Esportes. E eu estou muito feliz com o convite. Legal. Professora, explica quando surgiu o projeto, como surgiu esse projeto e o que é esse projeto. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sou paranaense. Eu vim para cá após passar no concurso da URGS, da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança. Então, eu vim para cá em 2019. Eu já trabalho com esportes, educação física e esportes para pessoa com deficiência, desde 1997. E em 2019, eu vim com muitos planos, com o intuito de criar um projeto de extensão universitária para atender crianças e adolescentes com deficiência. Então, a gente começou em meados de 2019. Inclusive, agora, dia 27, já vai fazer três anos de projeto. Bom, esse projeto, ele surgiu, então, nesse sentido, com esse intuito de fomentar a prática esportiva para pessoas com deficiência. O que é esse projeto? Explica um pouquinho para a gente como é organizado, como é que tu organizaste esse projeto. Ok. Então, gente, esse projeto chama Escola de Esportes Adaptados e Paralímpicos. E eu trabalho com o Parabedminton desde 2010. Então, a intenção é termos outras modalidades esportivas também, mas a gente começou com o Parabedminton. Então, é exatamente esse intuito de oferecer a prática esportiva pelas crianças e adolescentes com deficiência física e, agora, também intelectual. A gente está vendo algumas imagens do projeto. Sim. Esse é um braço do nosso projeto, que é o trabalho de recriação inclusiva para pessoas com síndrome de Down. E aí, as crianças e adolescentes com síndrome de Down que se destacam vão para o projeto de Parabedminton para tentar disputar a Paralimpíada Escolar. Primeiro, a fase estadual e depois a fase nacional. Mas, daqui a pouquinho, a gente fala sobre isso, sobre as Paralimpíadas Escolares. Pô, legal. Maravilha. Bom, quantas crianças, adolescentes, são atendidas atualmente nesse projeto? É um projeto que é uma iniciativa que atende a maioria de Porto Alegre, região metropolitana, ou também é possível outras pessoas de outras localidades poderem ser atendidas? Bom, esse projeto, as aulas são gratuitas para pessoas de Porto Alegre e região. Pessoas que tenham interesse em fazer uma prática esportiva que pode ser a nível de lazer ou de competição. E uma coisa importante para falar é que é um espaço para os nossos monitores, para os nossos alunos da URGS. Olha. Como é que eu posso te explicar? Desenvolver também. Desenvolver, exatamente. A capacitação profissional. Porque aliar a teoria prática é fundamental. Fundamental. E também trabalhar com pessoas, tem essa prática de trabalhar com pessoas com deficiência. Isso aí, muitas vezes, a escola dá na teoria, a universidade aparece na teoria, mas é importante também ter a prática com projetos como esse de extensão. Exatamente. E eu tenho seis monitoras voluntárias trabalhando comigo e você tinha me perguntado quantos alunos a gente tem. O projeto poderia estar maior com mais alunos, com mais atletas. Tem capacidade de receber mais ou menos. Tem capacidade. Só que, por conta da pandemia, a gente recomeçou agora em 2021, em meados de 2021. E a gente está com, deixa eu pensar aqui, seis. A gente está com uns 12 alunos com deficiência. Então, tem capacidade de receber mais. Justamente, você falou da pandemia. Durante a pandemia, ele foi suspenso, essa iniciativa ou não? Então, Marcelo, a gente tentou fazer atividades e desafios online, mas os nossos alunos não aderiram muito. Então, a gente teve que suspender e retornamos. Foi julho de 2021, porque o Comitê Paralímpico Brasileiro informou que as Paralimpíadas Escolares iriam acontecer em novembro de 2021. E, em 2021, nós levamos a nossa atleta, Laura Fernandes, da Fontoura, para as Paralimpíadas Escolares. E ela ficou em segundo lugar. Quando vocês percebem um atleta se destacando, vocês têm esse direcionamento também para, por exemplo, associações, nesse sentido, para Padminton, por exemplo, nesse sentido. Existe também esse intuito do projeto? Sim, existe. A gente oferece a prática esportiva de rendimento. Nós começamos com isso agora. E eu te falei que a Laura se destacou. Ela foi uma das atletas destaque nas Paralímpiadas Escolares 2021. E ela já foi para o Centro Paralímpico esse ano. Em São Paulo? Em São Paulo. Ela ficou em janeiro, uma semana em janeiro e uma semana em julho, treinando com técnicos da Seleção Brasileira. e com os atletas que se destacaram no Parabedminton, nas Paralimpíadas Escolares. Então, é assim, o aluno que quer participar do rendimento, que quer ser um atleta, a gente consegue oferecer essa possibilidade para ele. Aline Miranda Estrabasson, professora que está à frente da Escola de Educação Física, que está à frente desse projeto, projeto que possibilita essa prática esportiva gratuita para pessoas com deficiência. Professora, muito obrigado pela gentileza de atender aqui. Parabéns pela iniciativa, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Bom, e um projeto de extensão universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul destaca os benefícios e transformações promovidos pela prática do remo. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da URGS TV. O remo, para mim, é quase toda a minha vida, né? Eu desde os 14 anos, então, eu tive diversas conquistas, diversas oportunidades na vida, né? A minha esposa, eu acabei casando com ela, conhecendo ela e casando com ela aqui dentro do remo. Alguns campeonatos mundiais, jogos olímpicos. Então, essa minha experiência me ajudou muito, né? Para hoje, eu estar ocupando esse posto aqui de professor da disciplina do remo, né? Junto com o professor Alcides, que é o responsável pelo projeto. Nós decidimos revitalizar, então, o remo e decidimos fazer isso através de um projeto de extensão. O Grêmio Náutico União cede o projeto, onde tem a base, né? Os barcos. E a Ezefite faz toda a parte administrativa da elaboração do projeto de extensão. E, inclusive, nós temos alguns barcos nossos que estão sendo revitalizados para os projetos em parceria com o Grêmio Náutico União. Para o pessoal de fora, como funciona para se inscrever? Existe algum custo? O projeto de extensão, introdução ao remo, ele é gratuito. E nós temos o alunos prae, alunos da Ezefite e comunidade externa. O pré-requisito é saber mandar e é por ordem de inscrição. E como é pra ti, um atleta profissional de remo, ter um projeto como esse aqui, onde tu treina, que divulga, de certa forma, o esporte e traz pessoas novas pra prática dele? É muito legal, assim, porque tu vê, né, que são pessoas novas que estão descobrindo o esporte e tu vê, assim, como elas se encantam, né, pela modalidade, porque é uma modalidade diferente, né, da que a gente está acostumado a ver na televisão, que é futebol, vôlei, basquete, às vezes. E, enfim, é uma modalidade encantadora, né, enfim, por N coisas, né, por ser uma atividade muito completa, né, e por ser uma atividade, tipo assim, plástica, de se ver, né, muito legal. Então, é muito bacana, assim, ver essa galera envolvida com o remo. Como eu vim de projeto social, a minha família era muito, né, de baixa renda. E ainda é, né. E, assim, eu ia no projeto justamente pra fugir de algumas coisas dentro de casa e aí acabei, realmente, assim, me apegando muito ao esporte, né, então, ao remo, né, em específico. Então, eu praticamente morava dentro do clube. E, pra mim, foi uma relação de amor à primeira vista, né. E, talvez, assim, até mesmo de salvação pro meu futuro, né. TV Esportes vai agora para um rápido intervalo e a gente volta com a agenda do futebol, os gols à rodada e os destaques da semana. Não sai daí! Estamos de volta com o TV Esportes e agora a gente fala de bicicleta. A Liga Gaúcha de Ciclismo e a EPTC promovem, neste domingo, uma pedalada solidária pela Orla do Guaíba em prol do Asilo Padre Cacique. Além de arrecadar alimentos e agasalhos para a instituição, a meta também é apresentar a bicicleta como alternativa para a redução de acidentes de trânsito. A concentração está marcada para as oito da manhã na Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Mais atividades esportivas acompanhe agora na agenda. Único representante do judô gaúcho no Campeonato Mundial Juvenil de Sarajevo, aberto quarta-feira na Bósnia e Herzegovina, Vitor Fagundes participa amanhã das disputas por entre equipes mistas. Atual campeão pan-americano sub-18, o peso pesado do Grêmio Náutico União é um dos nove judocas do time masculino do Brasil. Ao lado das seis meninas do time feminino, a seleção brasileira mista estreia contra a França a partir das sete da manhã, horário de Brasília. Na disputa individual, Vitão abriu os trabalhos na categoria mais de 100 quilos esta madrugada contra Nicolás Zalesvili, da Geórgia. Automobilismo Guaporé recebe neste final de semana no Autódromo Internacional Nelson Barro a oitava edição do Mid-Brasil Racing Time Attack. Os mais de 3 mil metros do circuito municipal reúnem até domingo os bólidos mais velozes da América Latina, divididos em sete categorias. A prova de abertura na sexta-feira largou com mais de 100 carros no grid. Na última edição, realizada em 2021, no Autódromo de Pontenza, Minas Gerais, o título ficou com o carioca Sandro Tanuri pilotando um Mustang Turbo. Campeonato Brasileiro Série D A um passo das semifinais da competição, o Caxias precisa apenas de um empate neste domingo, 4 da tarde, contra o América, em Natal, Rio Grande do Norte. No jogo de ida das quartas de final, sábado passado, no estádio Centenário, a equipe da Serra fez o dever de casa e venceu por 1 a 0. Brasileirão Série B Depois de receber o Ituano ontem em Porto Alegre, o Grêmio já tem compromisso na próxima terça-feira com o Cristiúma, em Santa Catarina. No primeiro turno, empate em 0 a 0 na Arena. E nesta segunda, tem clássico gaúcho na Série A. Internacional e Juventude se enfrentam no Beira-Rio a partir das 8 da noite. Lanterna do campeonato com 17 pontos, o Alve Verde Serrano vem de um empate em casa com o Botafogo, 2 a 2 no último domingo. Já o Colorado foi a Florianópolis e conquistou 3 pontos na última bola do jogo, um pênalti aos 52 minutos, que Pedro Henrique converteu, levando o time à quinta posição, com 39 pontos, a 2 do vice-líder fluminense. Antes, no domingo, o Inter tem uma semifinal no Gigante. As gorias coloradas precisam vencer o São Paulo no jogo de ida para sonharem com uma vaga na grande decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A classificação veio de um empate em 1 a 1 com o Flamengo na última segunda-feira. E daqui a pouco, 3 da tarde, o primeiro de dois clássicos grenal começa a definir o título gaúcho sub-20 da temporada. A classificação gremista saiu dia 16, quando o time devolveu nos pênaltis os 3 a 2 sofridos no jogo de ida. Também em casa, o Inter superou duas vezes o São José, o último por 3 a 0. As finais do gauchão começam no reduto gremista, OCT Hélio Dourado. A grande decisão está marcada para o próximo final de semana na morada dos quero-queros em Alvorada. E a gente segue na grama, mas com bola oval. O Charrua Rugby, na capital, ganhou no Paraná e garantiu um lugar nas quartas de final do Super 12. Já na semana 11 do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano, apenas o Porto Alegre Pumpkins venceu entre os times gaúchos. Na cidade catarinense de Timbó, o Santa Maria Soldiers não teve armas para conter o arsenal ofensivo do T-Rex. O duelo entre as melhores equipes da Conferência Sul terminou com um placar impensável, 49 a 3 para os donos da casa. Como a vitória, o T-Rex garantiu a primeira colocação e a passagem automática para as semifinais. Já os soldados caíram para o quinto lugar. O heptacampeão gaúcho soma dois triunfos e uma derrota e continua na briga pelo segundo lugar, o último de acesso direto às semifinais. O único gaúcho a vencer, o Porto Alegre Pumpkins, passou fácil pelos paranaenses do Moon Haulers, por 46 a 9 no Coelhão, em Guaíba. O vice-campeão do último estadual está no sexto lugar e ainda não tem lugar garantido na repescagem. Já o Bulldogs FA não resistiu à superioridade do Itajaí Almirantes, sofrendo nova derrota, agora por 46 a 0. O time de Venâncio Aires ainda não venceu a competição e visita o Santa Maria Soldiers no dia 13 de setembro. E no rugby, o Charrua superou o pé vermelho por 38 a 10 em Londrina e garantiu uma vaga nas quartas de final do Grupo Sul do Super 12. O líder é o Farrapos, também aqui do estado, que folgou na rodada. Do gramado para as quadras, o Rio Grande do Sul vai contar novamente com duas equipes na próxima temporada do Novo Basquete Brasil. A partir de 15 de outubro, União Corinthians e Caxias do Sul Basquete já começaram a montagem dos elencos. Em Santa Cruz, o clube de Santa Cruz adotou um modo diferente para a representação e a chegada de novos atletas. Confere na reportagem da TV Unisc. Por enquanto, a quadra do Polo Esportivo segue vazia à espera dos jogadores do União Corinthians, que vão disputar o próximo NBB. Alguns atletas já chegaram e estão sendo apresentados de uma forma diferente. A confirmação da Liga Nacional de Basquete com os 17 times que vão disputar o NBB foi feita há menos de uma semana. Para criar um clima e chamar a atenção do torcedor, a diretoria do União Corinthians decidiu anunciar os novos atletas pela rede social do clube. Então, o jeito é ficar online para conhecer as caras novas. Até o momento, sete atletas foram anunciados no Instagram do clube. E quem falou sobre os novos contratados foi o técnico Atos Caldeiraro. Bom, o Daniel Senna é um atleta que sempre foi destaque nas categorias de base, principalmente lá no Pinheiros. e seleção brasileira de base, ele foi duas vezes campeões da LDB, MVP da LDB. E é um jogador jovem, que ele está procurando o espaço dele a nível nacional. E é um jogador que ele vem trazer muita velocidade para o time no jogo de transição, no jogo de contra-ataque, que é algo que a gente vai procurar muito com essa equipe nova, um jogo de velocidade. E a gente acredita que ele tem tudo isso para nos dar. O Aguerre é um jogador que vem do Boca Juniors, que é acostumado a jogar numa equipe de camisa, numa equipe forte. Jogador com passagem pela seleção argentina. Então, ele vai nos trazer muita qualidade ali na posição dele, que é importante para nós. O Enzo já é um jogador também que estava habituado já com basquetebol nacional, vem do Bauru. Ele trabalhou com o Rogério Clávio, que é o nosso auxiliar técnico, trabalhou com ele em Bauru e só nos deu boas referências a respeito dele. É um arremessador nato e eu acho que é um cara que também vai agregar muito com a experiência dele e também com a forma de trabalho dele do dia a dia, que é importante. O Paulich é um cara que a gente trouxe ele para o Brasil de volta. Ele estava na Argentina e quando a gente montou o time do CBB, a gente trouxe ele para o Brasil e ele já conhece a nossa maneira de trabalhar. E a gente teve uma conquista muito grande com ele aqui na equipe. E ele vai agregar muito em todos os pontos da quadra para a gente. Ele é um jogador inteligente, é um jogador muito intenso. O Vitinho a gente pode dizer que é cria da casa, né? Ele começou no projeto Cestinha e, se eu não me engano, com 14 ou 15 anos, ele foi para São Paulo. E é um menino, ele é novo e tem um futuro muito grande pela frente. Ele joga na posição de armador, tem uma qualidade de passe muito bom, joga com bastante intensidade. E ele, só pelo fato de estar vestindo a camisa da cidade dele, onde projetou ele pelo basquete, isso já deixa ele muito feliz. E eu tenho certeza que ele vai dar grandes alegrias para o nosso torcedor. O grupo vai ser formado por 12 atletas contratados e mais alguns jogadores da base. Assim como na temporada passada, o torcedor será fundamental para a sequência do projeto. Para essa temporada vai ser mais importante ainda, até porque a gente quer aliviar um pouco essa questão. No final da temporada, na busca dos patrocinadores, a gente entende que a comunidade também pode ajudar um pouco mais. O torcedor pode adquirir os planos, que eles se tornam mais barato que você acabar comprando ingresso para os jogos. Então eles têm muitos benefícios, estamos trazendo grandes novidades nos planos de sócios de temporada. Todas as categorias, criamos novas categorias para facilitar um pouco também aqueles sócios de torcedor que não vêm tanto ao ginásio, que querem ajudar. Então vêm boas novidades aí também nos planos para poder ter essa adesão maior da comunidade. O NBB vai começar no dia 15 de outubro. A União Corinthians terá praticamente dois meses de pré-temporada. Vão ser muitos dias de trabalho para que o basquete volte a brilhar em Santa Cruz do Sul. Esta edição do TVA Esportes está terminando. Nós voltamos na próxima segunda-feira e ao longo da semana, sempre ao meio-dia. Até lá, um bom sábado, um bom domingo. Legenda Adriana Zanotto